Música Galera, foi muito discutido no ano passado se 2023 é o melhor ano da história dos games. Já que tivemos jogos excelentes, boa parte do ano e a qualidade dos jogos em geral no ano passado surpreendeu muita gente. Já que a gente teve mais sucessos do que lançamentos flopados. E a indústria de games ano passado realmente estava inspirada, viu gente? Só pedrada atrás de pedrada no sentido bom. E quem sai ganhando com isso tudo não é só eles, é a gente também, os jogadores. A gente sempre tem que torcer por sucesso nos jogos porque é a gente que vai investir o dinheiro comprando o jogo. Imagina você comprar um jogo ali por 300, 350 reais aqui no Brasil e o jogo vem todo cagado. Pois é galera, infelizmente isso vem acontecendo bastante nos últimos anos. Não justifica o preço, mas se vem com qualidade alta pelo menos a gente sai ganhando bastante. Pois nós é que vamos consumir o produto ali e aproveitar o máximo do que aquele jogo tem a oferecer. De RPGs em 2023 a gente teve Final Fantasy XVI, Atelier Arise A3, Honkai Starryu, Xenoblade Chronicles 3, Sea of Stars. Tivemos sequências excelentes também, depois de anos veio Alan Wake 2, sendo um grande survival horror, que acabou surpreendendo a todos, inclusive até mesmo os próprios fãs de Alan Wake de longa data que entendem de tudo da lore. Tivemos aí a outra franquia da From Software, a franquia Armored Core, voltando com seu sexto jogo, Armored Core 6, Fires of Rubicon, que foi um grande jogo, me surpreendeu bastante. Tivemos na sequência de Star Wars Fallen Order, com Star Wars Jedi Survival, apesar dos bugs do lançamento, foi um jogo ainda assim bem aclamado pelos jogadores e que aprimorou várias coisas do primeiro jogo. A Nintendo, mais uma vez com The Legend of Zelda Tears of Kingdom, também acabou surpreendendo a todos. Tivemos relançamentos muito bons, como por exemplo Final Fantasy Pixel Remaster, que finalmente saiu para consoles PlayStation 4 e Nintendo Switch. E Persona 4 Golden, que finalmente chegou para os consoles atuais e parou com aquele negócio de ficar preso só no PS Vita. Não podia ficar de fora também os remakes, né galera? Remakes ano passado, em 2023, foi algo insano. A gente teve numa tacada só, Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake e Like a Dragon e Shin Remake, um atrás do outro, entre janeiro e março. E mais no fim do ano, a gente teve também um remake do remake, do Star Wars and the Second History, que é um remake que focou bastante na qualidade de vida do jogo original e conseguiram trazer perfeitamente o título de novo para as plataformas atuais. E claro, assim como todo ano, a gente também teve as pérolas, o jogo do Kong, o jogo do The Walking Dead, o Gollum e Forspoken. Até jogos de anime como Sword Art Online, Last Recollection e One Piece Dodson foram muito bem nesse ano passado. Bom, menos o Naruto Connections, né? Esse daqui é triste. Mas deixando de lado as pérolas de 2023, a gente teve sim um grande ano e que ele tá marcado pra sempre na indústria de games. Agora o questionamento é, é o melhor ano da história dos games? Bom gente, eu posso considerar sim um dos melhores anos da história. Só que eu acho que 2023 ainda perde pelo menos por pouco pra 2005. Acredito que 2005 continua sendo o ano mais marcante da indústria de games até hoje. E por que que eu acho que 2005 continua acima de 2023 e outros anos marcantes que tivemos na história? Bom, eu vou explicar pra vocês aqui. Antes de tudo, galera, eu só quero deixar algo claro pra vocês. Eu não sou o cara que fica, ó, por causa de nostalgia e isso e aquilo. Pra mim, nostalgia não é argumento pra nada. Eu não sei porque que tem muita gente que usa isso daí pra querer opinar sobre certas coisas antigas e passando pano, às vezes, até pra coisas absurdas. Eu prefiro analisar o negócio como ele é e não me deixar ser cego pela nostalgia e, às vezes, acabar falando até besteira. Então eu vou tá opinando aqui sobre o ano de 2005 sem deixar a nostalgia me deixar cego, beleza? Dito isso, vou seguir em frente agora com os pontos aqui. Só pra reforçar, galera, esse aqui é um vídeo de opinião, tá bom? Eu sei que 2004 e 2006 também tiveram jogos excelentes e bem marcantes. Só que eu tô escolhendo 2005 nesse vídeo aqui justamente por ter tido várias e várias sequências dali que foram um sucesso absoluto. E jogos ali de franquias que acabaram iniciando e acabaram ganhando várias sequências depois também. E alguns outros que tiveram apenas um jogo, mas que acabaram marcando a geração. 2005 não é novidade pra ninguém, mas pra quem é mais jovem e talvez nunca tenha pesquisado, o Resident Evil 4 original foi lançado nesse ano. Ele provavelmente é um dos jogos mais revolucionários da história e talvez o mais revolucionário daquele ano de 2005. Só que além dele, a gente também teve outros jogos ali que foram sequências e marcaram época. Need for Speed e Most Wanted. Need for Speed já tava consagrado ali com os dois Underground e acabou se consagrando de vez com o Most Wanted 2005. Que é até hoje o melhor jogo da franquia e o jogo que mais vendeu na franquia também. Call of Duty 2, que COD ainda tava no seu início ali, mas já tava se encaminhando pra se mostrar que iria ser uma franquia de sucesso absoluto por muitos anos. E o segundo jogo de Call of Duty, pra mim, pelo menos é o melhor dos três primeiros que tiveram. Devil May Cry 3 também, que vinha pra salvar a franquia de DMC, que não tinha ido muito bem no segundo jogo que flopou feio lá em 2003. E DMC 3 continua sendo até hoje um dos melhores jogos da franquia. Tá pau a pau aí com o DMC 5. Pessoal, vem pedindo um remake dele pra Capcom e eu não acho que é impossível isso acontecer em algum momento. Os jogadores também tiveram a chance de presenciar Prince of Persia The Two Thrones, que é mais um jogo aí da era de ouro da franquia Prince of Persia. Outro que foi lançado e marcou época foi Kingdom Hearts 2, que é por muitos fãs considerado o melhor da franquia até os dias de hoje. Recentemente eu joguei o remaster dele e dos que eu joguei até então, que foram quatro jogos no total, ele é meu favorito até então. A aventura de Sora com Pateta e com Donald é excelente, fez aprimoramentos na gameplay e é um jogo que não envelheceu nada mal. A maior prova disso é o seu próprio remaster, que apesar de a gente perceber que é um jogo antigo, o seu gameplay ele é bem atual, eu não acho ele travado nem nada do tipo. E eu também nunca vi nenhum fã de Kingdom Hearts reclamando do gameplay do 2 também. Esse é mais um jogo aí que quanto mais o tempo passa, nem parece que ele envelhece. Tivemos a Rockstar aprontando com GTA também, só que no PSP, com o GTA Liberty City Stories, que é subestimado por muita gente, só porque ele era do PSP. Ele teve um port pro Playstation 2 também, mas onde ele brilhou mesmo foi no PSP. Rockstar não podia ali ficar de fora do ano de 2005, né? Eles naquela época lançando um GTA atrás do outro ali e sempre se superando. E mesmo sendo um jogo ali pro portátil da Sony, a Rockstar não fez feio. A franquia Tales of também não fica de fora, já que no ano de 2005 eles lançaram Tales of the Abyss. Esse eu ainda não joguei, mas muitos dizem que é um dos melhores jogos da franquia. Eu já tenho ele baixado aqui e vou jogar por método terceirizado a qualquer momento, já que não existe uma versão dele de port ou remaster pras gerações atuais. E um FPS muito bom, mas que é pouco conhecido, é o TimeSplitters Future Perfect. Eu zerei várias vezes esse jogo com o meu irmão no Playstation 2. O jogo era extremamente divertido, dava pra jogar a campanha tanto solo quanto cooperativa. Tinha modo online, tinha gráficos muito bons, a jogabilidade é divertida, vários modos de jogo. E é mais um jogo aí marcante do ano de 2005. Agora se a gente pega pra citar alguns jogos aqui que marcaram a geração e outras que viraram franquias de sucesso ao longo dos anos. A gente tem aqui de exemplo, Yakuza. Eu não poderia fazer um vídeo sobre 2005 sem citar Yakuza. O dragão de Dojima, Kiryu Kazuma, estreou no ano de 2005, fez muito sucesso e desde então vem marcando presença aí nas gerações seguintes. Atualmente a franquia tem o oitavo jogo, vários spin-offs e agora usa seu nome verdadeiro que sempre usava no Japão, Like a Dragon. Fora que o primeiro jogo da franquia Yakuza também tem um remake maravilhoso chamado Yakuza que o Ame. Fica a dica aí pra todo mundo que quiser conhecer a saga. A gente tem o exclusivo da Microsoft que começou em 2005 também no primeiro Xbox, Forza Motorsport. Que foi ganhando sequências ali sempre se aprimorando. Não vive um bom momento na franquia atualmente a Microsoft com Forza Motorsport. Já que o último que saiu foi um reboot né e meio que não caiu muito nas graças da galera. Mas ainda assim é um jogo que virou uma franquia de sucesso. Tanto é que eles criaram uma espécie de sub-franquia chamado Forza Horizon. Que atualmente tem 5 jogos e é também sucesso absoluto até então. Outro jogo que viria virar uma franquia de sucesso da Sony é o primeiro God of War. É galera, já faz um tempão que saiu o primeiro God of War. Ele é pra muitos considerado o melhor jogo da franquia. E outros tem ele ali como um dos favoritos. Se a gente pega a lista da galera ali que coloca os melhores God of War. Sempre o primeiro vai estar envolvido nos 3 ou nos 4 primeiros. Particularmente falando galera, eu sempre preferi Devil May Cry do que God of War. Mas eu curto bastante a trilogia, principalmente o 3. Mas 1 e o 2 também são muito bons. E a gente sabe que God of War ganhou uma porrada de jogo depois desse primeiro aqui. Então não tem como falar do ano de 2005 sem falar de God of War. E fora esses 3 jogos que acabaram virando franquias de sucesso ao longo dos anos. A gente teve outros jogos ali que marcaram época. Como Fear, o primeiro Fear que a franquia se perdeu a partir do segundo jogo. Mas o primeiro ainda é um jogo bem marcante e o mais assustador na opinião de muitos, inclusive a minha. A gente teve Shadow of the Colossus, uma obra-prima aí do Fumito Ueda. Ele já tinha lançado o Ico em 2001, mas ele marcou mesmo o nome dele. Ele foi com Shadow of the Colossus, que atualmente tem o remake no Playstation 4. Esse jogo é muito bom, eu não cheguei a jogar na época do Play 2, só joguei a versão remake do Playstation 4. Mas ainda assim é um jogo excelente. O remake respeitou bastante a direção de arte do jogo original. A gente tem mais um jogo da Rockstar aqui, o The Warriors. Esse aqui joguei demais com o meu irmão, já tinha comentado até naquele vídeo lá sobre emulação. É um jogo que infelizmente tá Lost Media, já que não vem de nenhum lugar. E eu espero que a Rockstar alguma hora relance ele aí com um remaster bom, ou pelo menos um port dele, né? Pelo amor de Deus, esse jogo não pode ficar perdido. E temos também um jogo aqui nessa lista que eu não joguei ainda, mas eu sempre ouvi falar bem. É o Okami. Ele é até hoje um jogo que ficou marcado aí na geração, elogiado pela sua direção de arte. Todo seu estilo artístico é uma beleza pros olhos. E ele é considerado um dos poucos jogos que sua parte toda de design e estilo artístico não envelheceram mal. E ainda lembra muito um jogo atual. Esse eu tô devendo no meu currículo gamer, né? Uma hora eu pego pra jogar ele. Galera, claro que tem muitos outros jogos na lista que eu poderia colocar. Eu também não citei muitos ali no de 2023, né? Pra poder ir mais direto ao ponto. Mas eu acho que vocês conseguiram entender minha mensagem com esse vídeo aqui. O ano de 2023 é maravilhoso. Realmente teve muitos lançamentos bons. E eu considero fortemente um dos melhores anos da história dos games. A gente também teve outros danos marcantes, como eu já citei aqui nesse vídeo. 2004, 2006. Ali, 2018 também teve vários jogos bons. Os danos de 97 e 98 também são muito marcantes. Mas eu acabei escolhendo 2005 no fim de tudo. Mas como eu falei, foi um ano com muitos jogos bons. Muitas franquias já consagradas lançando jogos ali excelentes. Tendo continuações excelentes. E que eu acho que merece um destaque eterno aí por todo o público aí que gosta de videogames. Se vocês gostaram desse vídeo, galera, não se esqueçam de deixar o like pra ajudar. Compartilhem se possível. E comentem aí se vocês concordam comigo. Ou se vocês têm algum outro ano de preferência. Se for o próprio 2023, eu não tenho como discordar. Porque realmente foi um ano bem marcante também. E como eu disse aqui, eu acho que só fica um pouquinho atrás do de 2005. Então eu não acharia tão absurdo alguém achar 2023 melhor que 2005. Assim como outras escolhas que eu falei aqui no vídeo. Como 2004, 2006, 97, 98, 2018. E por aí vai. É isso. Obrigado a todos mais uma vez. Valeu. Até os próximos vídeos e tchau, tchau.